Olha só, uma informação, inscrição prorrogada para o curso de secretárias do lar. Você que tem uma doméstica e de repente quer aperfeiçoar principalmente na área de cozinha, olha só, o curso de extensão para secretárias do lar é direcionado ao público que possui pouca ou nenhuma experiência na cozinha. E ensina na teoria e na prática noções básicas de etiqueta, montagem de mesa e cardápios e ainda conceitos básicos de culinária. Além de elaborar pratos simples que facilitam o dia a dia. Já pensou? Tem uma secretária do lar assim requintada, que faz uma mesa bonita, sabe arrumar, guardar napos, salheres. Isso é bom demais. O curso vai ser realizado na Univale, viu gente? O campus de Balneário Camboriú, nos dias 4, 11, 18 de junho e 2 e 9 de julho. É nos sábados ainda, hein? Das 8h30 ao meio-dia e 30. O valor é de R$ 230 e pode ser parcelado. Então, tanto a empregada doméstica que quiser se aperfeiçoar pode tentar buscar esse aperfeiçoamento, né? Vai ganhar mais depois, porque empregada doméstica é valorizada, mais até do que professora, às vezes. E as vagas são limitadas. Se você quiser mais informações desse curso, mas as patroas também, né? Podiam pagar esse curso aí para a sua secretária para ajudar no aperfeiçoamento. Mais informações é no 3261 1262 com a Janaína. 3261 1262.